Fala galera, e no estádio do Café o Grêmio apenas empatou em 1x1 contra o Londrina, mais uma vez o Tricolor deixa a desejar fora de casa na Série B. Se na arena os resultados e os números são altamente satisfatórios, longe da arena, você já viu aqui na thumb que chama este vídeo, a campanha do Grêmio é muito, muito ruim, eu diria inqualificável, abaixo da crítica, e hoje o Grêmio mais uma vez não venceu. E isso pode ter adiado o retorno antecipado para a elite do futebol brasileiro contra o Bahia, até pode acontecer, mas vai depender aí de uma série de combinações de resultados. Vamos agora fazer aqui uma rápida análise de Londrina 1, Grêmio também 1, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de 5 reais, premiação máxima, que pode chegar até 20 mil reais, não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas, e você aí que acabou apostando no empate entre Grêmio e Londrina, certamente vai curtir o restante do final de semana, com muito dinheiro no bolso, com a X6bet, tá legal? Bom, o fato é que o Renato promoveu mudanças na escalação, e até a gente já projetava estas mudanças, como por exemplo, o Kahneman começando na zaga ao lar do Jeromel, e também o Tassiano ingressando na ponta direita, com isso o Biel indo para a ponta esquerda, e o Guilherme perdendo a condição de titular no time. O Grêmio que saiu jogando com Breno Edilson, Jeromel Kahneman e Diogo Barbosa, vilhaçante Lucas Leiva, Bitelo, Tassiano Biel, na frente Diego Souza. E eu digo para vocês que eu gostei do primeiro tempo do Grêmio, mesmo que o gramado lá do Estádio do Café não era nada, nada bom, mas isso não era só para o Grêmio, era para o Londrina também, gostei também da postura, o Grêmio jogando para frente, querendo resolver a partida logo. Tanto é que nos primeiros 15 minutos o Grêmio teve aí boas chances, bons chutes através de Lucas Leiva, Biel e Diego Souza, que acabou parando aí no goleiro do Londrina, que fez boas defesas. O Grêmio teve todo o controle no primeiro tempo, e foi chegar ao gol apenas a 42 da primeira etapa, uma boa jogada, em que o Tassiano recebe na ponta direita, faz o cruzamento, o Diego Souza se antecipa à zaga de cabeça, faz um bonito gol, e ali coloca e marca Grêmio 1x0. Bom, eu assistindo a partida aqui na minha residência, pensei que a partir da vantagem, o Grêmio saindo na frente, tendo contra-ataque à disposição, o Grêmio pudesse ampliar esta vantagem no segundo tempo. E não foi nada, nada disso que aconteceu. Aliás, aqui eu faço uma crítica ao técnico Renato Portaluppi, foi muito mal nas trocas hoje o Renato. Ele resolveu, e com as mudanças que fez, recuou demais o time, o Grêmio ficou sem saída de velocidade, especialmente pelos lados. E as trocas, elas explicam isso. O Thiago Santos, no lugar do Lucas Leiva, depois o Leonardo Gomes, no lugar do Edilson, botou o Guilherme e tirou o Biel, se bem que aqui também é uma disputa braba, né, porque o Biel hoje não jogou bem, até vinha fazendo atuações razoáveis nas últimas partidas, o Guilherme não consegue dar resposta. Ainda colocou o Nicolas no lugar do Tassiano, o Lucas Silva no lugar do Bitelo, ou seja, o Grêmio ficou muito trancado. O Grêmio abdicou muito cedo de tentar jogar e também de tentar ampliar o marcador. E isso acabou aí o Grêmio tendo o seu castigo no final do segundo tempo, a 38 da segunda etapa. Um lance duvidoso em que o Wilton Pereira Sampaio foi no VAR e eu achei que foi pênalti. O Vilhaçante toca com o braço na bola. Mesmo que ele estava de costas ali, eu considero que foi aí o pênalti bem assinalado para o Londrina, em que o João Paulo acabou cobrando forte no meio do gol, o Breno não defendeu e com isso o Londrina acabou empatando a partida. E o Grêmio acabou empatando, considero este um empate melancólico. E eu estava aqui fazendo um levantamento, o Grêmio fora de casa, meus amigos, é uma campanha, assim, lamentável do Grêmio. Porque são apenas duas vitórias em 17 jogos. O Grêmio apenas venceu o Operário lá em Ponta Grossa e o Guarani em Campinas. E nada mais com este empate contra o Londrina. O Grêmio chegou a 17 jogos fora, longe da arena. Como eu disse, duas vitórias. Chega ao décimo empate. São cinco derrotas, oito gols marcados e quatorze sofridos. Não fosse a boa campanha que o Grêmio faz dentro da arena, longe dos seus domínios, é uma vergonha o que o Grêmio apresenta. E também, paralelo a isso, as atuações muito ruins, mais uma vez. E até vendo o Grêmio na Série B, eu não espero espetáculo. Longe disso. Mas o Grêmio poderia apresentar um futebol superior, pelo menos longe dos seus domínios. E agora, o Grêmio terá o Bahia. No próximo domingo, 16 de outubro, 4 da tarde, na arena. Se vencer, ele chega a 60 pontos. E aí, vai chegar a pontuação necessária para atingir o acesso. Só que, para subir matematicamente no próximo domingo, ele aí terá de torcer por resultados paralelos. Do esporte, do Sampaio Correia, do Criciúma e também do Ituano. Mas, sendo bem simples, e até esta projeção é do nosso grande Martin Moura, plantão da Rádio Guaíba, o Grêmio para subir contra o Bahia. Precisa, por óbvio, vencer a partida. Isto aí é inegociável. O Grêmio precisa dos três pontos. E aí, o Ituano, ele precisa somar, no máximo, dois pontos contra o Guarani e o Criciúma, fora de casa. Até no momento que grava o vídeo, o Ituano está em campo contra o Guarani. E o esporte, no máximo, somar um ponto contra o Cruzeiro. Neste domingo, na Ilha do Retiro. E diante do Vasco, também, em Recife. O esporte que joga agora duas partidas em casa. Então, o esporte tem que vencer, ou, na verdade, não pode vencer nenhuma partida. Se empatar uma, no máximo, combinado aí com esses resultados, o Grêmio pode subir no próximo domingo. É difícil? Até acho que não. Mas, eu considero improvável. E, ao que tudo indica, meus amigos, eu acho, pelas projeções aí que estão sendo feitas, que o Grêmio vai mesmo subir contra o Náutico nos aflitos no dia 23 de outubro. Tudo caminha pra isso. Vamos ver se, já no próximo domingo, o Grêmio acaba, de uma vez por todas, com este sofrimento. Tá certo? Assim, eu vi Londrina 1, Grêmio 1, no Estádio do Café. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Este conteúdo foi um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Grande abraço a todos.